E aí 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 Paranormalidade o elo perdido Um programa com a vidente telepata Rosa Maria Jax Gente, não cabe a nós julgar De que forma, quem tem o direito de ir para o céu Não somos nós, nem ninguém tem esse direito Ah, morreu, se suicidou Ah, atropelou Não, gente, sabe por quê? Porque eu acredito que existe uma energia lá em cima Que as pessoas estão no nome de Deus Então aquela energia Sabe muito bem O que nós estamos passando O que nós estamos fazendo O que nos levou a tirar Ao suicídio Não somos nós que vamos julgar Se ele vai para o céu ou não Não somos nós que vamos Morreu, não tem direito a nada Tem direito Porque o desespero daquele ser É entendido lá por cima Então as coisas são muito diferentes Nós racionalmente queremos A morte é feia Olha, coitadinha Largaram ela com um manto, uma foice Claro que ela é uma energia pesada Não vou dizer que não Porque eu vejo a morte das pessoas Eu capto os mortos Então eu sei que a morte tem um peso Ela tem um peso Porque ela tem um sofrimento O sofrimento nosso E o sofrimento de quem está morrendo Mal resolvido Não é o sofrimento da morte Imagine Imagine nós Vamos colocar Fazer uma reflexão Nós morrermos agora Nós teríamos condições Olha, sinceramente Eu não teria condições Eu me sinto inacabada O problema não é a morte É o problema da vida A vida Mal resolvida Inacabada Então o que é que eu preciso Olha, eu sempre digo Eu tenho um livro que eu vou lançar Que é sobre a morte Ela está prontinha Só falta uma editora É sobre a morte Eu acredito que vai ser um pouco agressivo Mas dessa forma Valorize a vida Que entenderás a morte Viva bem E não é viver bem Ah, eu quero isso Eu quero aquilo Ah, por que que eu não comprei Meu carro novo Por que que tu tem um emprego Eu não tenho Por que que o outro consegue Eu não consigo Viver o que nós temos Ao nosso alcance Viver bem É saber aproveitar As oportunidades Não importa se são grandes Ou pequenas Aí nós vamos estar Bem satisfeitos com a vida Aí automaticamente Se eu estou bem num lado O outro vai vir resolvido Claro que as pessoas Estão dizendo Tu não perdeste um filho Ah, é uma dor muito grande É o respeito Mas Viva Até por aquele momento Se tu perdeste um filho Que tu acha que aquele filho Tinha direito a viver melhor A viver mais Então viva por ele Viva intensamente Dentro da sincronia do respeito Da integridade Eu sei Eu não estou questionando O sofrimento das pessoas Eu entendo Estou mostrando Que nós não podemos negar A existência da morte Eles só vão dizer uma coisa Ninguém ficou para a semente ainda Ninguém Eu não vi ninguém Chega uma certa hora Nós temos A vida é cíclica Tudo é cíclica As flores São cíclicas A natureza é cíclica O temporal É um período Tudo são períodos Por que que nós Como nós somos controladores Né Tu não acha Mas sabe o que que é Rosa O negócio é que A gente não Faz aquela reflexão A gente quer O produto Igual massa de bolo A gente quer receita A gente quer A gente acha Que existe um guru Um mago Que vai chegar E vai abrir a nossa cabeça E vai dizer assim Ó Não existe mais essas coisas É E na verdade É vivência É experiência Se você não tem experiência Daquilo Como é que eu posso Querer Mostrar a minha experiência É igual o exemplo Da maturidade Sabedoria Eu tenho um exemplo Uma vez chegou O vento E me falou uma coisa Se você está em cima Do edifício Quem está lá embaixo Não tem a visão Que você tem Porque você está vendo Muito mais Por mais que você fale Aí ele diz Nossa Isso aí é imaginação Então ele vai precisar Subir junto com você Com o esforço dele Aí ele vai ver Com muito mais amplitude Né E isso É inegável É isso que A morte Para muitos É desespero Para outros É tranquilidade Porque na verdade Se você for ver A gente morre A cada dia A gente não dorme Você sabe o que acontece No sono? Muito pouco Poucos sabem Né Dormem E ali Acordam O corpo O corpo quase Fica num processo Bem Tranquilo As funções Orgânicas Bem baixas Quase Semi-morto Isso não é Mas o que? As pessoas não param As pessoas não param Para ver que existe A noite Existe o dia E tudo Como você falou É só a gente olhar Mas como é que a gente Olha Se a gente não olha Para dentro de si Isso Não é verdade? É, eu concordo Muito contigo Às vezes Mas sabe qual é o problema Adiberto? Olhar para nós É tão difícil Dói tanto Porque nós Todos nós temos Muitas coisas Para trabalhar Dentro de nós É muito mais fácil Eu te corrigir Do que eu me corrigir Gente É incrível Esse tal Exame de consciência Quando a gente Paz Nossa Eu fui grosseira Eu não precisava ter feito isso Ou eu precisava Me impor também Porque nós Não podemos chegar ao extremo Nós não podemos Ser grosseiros Agressivos Mas nós não podemos Também deixar que as pessoas Invadam a nossa Privasidade Então nós temos que saber Como sempre Dosar os dois lados É muito difícil É muito difícil Eu acredito Mas também não é impossível E é muito importante É a tal do autoconhecimento O autoconhecimento Ele é importantíssimo Não para falar Mas como agir Porque olha Eu vou dizer assim Olha o autoconhecimento Vocês tenham tranquilidade Vocês respirem Na hora do problema Agora quando chega comigo Então nós temos que saber Tudo é vivenciado Tanto é que tem um provérbio Lá no SUS Não sei se aqui tem Se recada Se conselho fosse bom Não se dava Se vendia Então vocês veem Que muitas coisas Que nós fizemos Achando que é bom Às vezes não são tão boas Mas o importante É a intenção É a aceitação da morte É a aceitação da vida E eu te agradeço Gilberto Por ter Nos dado a oportunidade Desse assunto Que não virou polêmica Porque nós dois também De repente aceitamos ela De uma forma Muito obrigada Gilberto Obrigado a vocês Obrigado Rosa Muito obrigada Obrigado a todos Obrigado a todos Obrigado a todos E aí Legenda Adriana Zanotto Para a normalidade, o elo perdido Um programa com a vivente telepata, Rosa Maria Jax